Os entraves para o enfrentamento da Covid-19 nas favelas brasileiras. Este foi o principal tema em discussão nesta terça-feira, na segunda semana do Festival do Conhecimento da UFRJ. De acordo com a deputada Renata Souza, somente nas favelas cariocas já são mais de 600 pessoas mortas, número muito acima das estatísticas de outros 15 estados brasileiros. A realidade pode ser ainda mais dramática por conta da falta de testes e da subnotificação da epidemia no Brasil. A desigualdade social na nossa cidade, no nosso estado, não pode virar política pública. Política pública é superar as desigualdades sociais de maneira concreta, eficaz e resguardando a possibilidade de vida daqueles e daquelas que vivem na favela e na periferia. E nós temos o SUS. A gente tem que fortalecer o SUS. A melhor coisa que pode acontecer nessa saída da pandemia é se a gente garantir saúde de qualidade integral para todas e todos os brasileiros. Na mesa sobre os sistemas públicos de saúde no Rio, a deputada Marta Rocha e a reitora Denise de Carvalho enfatizaram o papel do Estado no combate à desigualdade social. O Estado é para ter investimento que combatam a desigualdade social. E é na área da saúde que a gente vê de perto a desigualdade social e eu acho que é por isso que o Sistema Único de Saúde é tão importante. O SUS brasileiro dizem que é um dos melhores do mundo. Eu costumo dizer que ele certamente é o melhor do mundo porque ele atende mais de 200 milhões de pessoas de forma universal. Imaginem essa pandemia sem o Sistema Único de Saúde. Ao invés de 80 mil mortos, certamente já teríamos ultrapassado os 100 mil mortos. Até o dia 24 de julho, você poderá conferir outras diversas atividades em todos os canais da Pró-Reitoria de Extensão do UFRJ. Para não perder nenhuma novidade, siga nossas redes sociais e fique ligado na programação completa. Eu sou Samuel Teixeira, de casa para o TJUFRJ. Eu sigo até. A CIDADE NO BRASIL